Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma continha de divisão. Bom, nesse exercício nós temos o número 7374 dividido pelo número 4. Como que a gente faz uma conta de divisão quando a gente tem um dividendo tão grande e um divisor pequeno? Não é um dividendo imenso, mas é um dividendo grande em relação ao divisor. Você pode estar se perguntando o que é dividendo, professor? Dividendo é o número que você vai dividir e o divisor é o número de vezes que você divide o seu dividendo. E o que você está procurando? Você está procurando o quociente, que é a resposta quociente, que é a resposta da conta de divisão. Tudo bem? Então vamos começar aqui essa continha. Eu vou montar ela. Eu tenho 7374 dividido pelo número 4. Para a gente fazer essa conta de maneira mais rápida e mais simples, é importante que você saiba fazer toda a tabuada do 4. Se você souber a tabuada do 4 de cabeça, esse exercício aqui fica bem facinho para você. Mas caso você não saiba, a gente vai fazer a tabuada do 4 aqui do lado também, para a gente poder consultar. Então eu vou começar com o 4 vezes 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Tenho também o 4 vezes 2, que vai ser igual a 8. 4 multiplicado por 3 é igual a 12. 4 multiplicado por 4 é igual a 16. 4 multiplicado por 5 é igual a 20. 4 multiplicado por 6 é igual a 24. 4 multiplicado por 7 é igual a 28. 4 vezes 8 é igual a 32. 4 vezes 9 é igual a 36. E 4 vezes 10 é igual a 40. Bom, está aí a tabuada do 4. A gente também poderia colocar o 4 vezes 0, que é igual a 0. Então está toda a tabuada do 4 aí, do 4 vezes 0 até o 4 vezes 10. E a gente vai fazer essa conta de divisão. Como que funciona? Você vai pegar o primeiro algarismo à esquerda, aqui, o primeiro algarismo à esquerda, desse número do seu dividendo, 7374. Primeiro algarismo ao 7. Como ele é maior do que 4, então dá para dividir ele por 4. Aí você vai fazer 4 multiplicado por quanto que dá 7? Ou chega mais próximo possível de 7, só que dá um resultado que é menor do que 7. Por exemplo, 4 vezes 1 dá 4. 4 é próximo de 7 e é menor do que 7. 4 vezes 2 dá 8. 8 é maior do que 7, não pode ser. Então vai ter que ser 4 vezes 1, que dá 4. Você vai multiplicar por 1 e vai colocar um 4 aqui no resultado. Você vai fazer uma subtração entre 7 e 4. 7 menos 4 é igual a 3. 3, dá para dividir por 4? Não dá, porque 3 é menor do que 4. Então você vai baixar o próximo algarismo para você ter um número maior do que o 4. Você vai ter o 33. 33 é maior do que 4, então dá para dividir. 4 vezes quanto dá 33? Ou chega mais próximo possível de 33? Você tem aqui o 4 vezes 8, que é igual a 32. Você vai colocar um 8 aqui e um 32 aqui embaixo para você fazer a subtração. 3 menos 2 é igual a 1. 3 menos 3 é igual a 0. Ficou aqui de resultado apenas o número 1. Esse 0 é um 0 à esquerda. Você pode até ignorar ele. Não tem problema nenhum em fazer isso. Se tem esse número 1 aqui, dá para dividir ele por 4? Assim não dá, porque 1 é menor do que 4. Então você vai baixar o próximo algarismo para que esse 1 fique maior do que o 4. Junto com o 7, ele é maior, porque agora eu tenho o número 17. 4 vezes quanto dá 17? Eu tenho 4 vezes 4, que dá 16. Então a gente vai colocar um 4 aqui e o resultado 16 aqui embaixo. 7 menos 6 é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0. Novamente é um 0 à esquerda. Vamos ignorá-lo. 1, dá para dividir por 4? Não, professor, porque 1 é menor do que 4. 4. Verdade. Então eu vou baixar o 4 agora, que é o meu último algarismo que eu posso baixar. Eu vou ter o número 14. 4 vezes quanto vai dar 14? Bom, eu tenho 4 vezes 3, que dá 12. É o mais próximo que eu consigo chegar. Então eu vou colocar 3 aqui e 12 aqui embaixo. Vamos fazer essa subtração? 4 menos 2? 2. 1 menos 1? 0. 0 à esquerda? Ignora. 2 é menor do que 4. Não dá para dividir. E agora? Não tenho mais nenhum número aqui para que eu possa baixar. Bom, nesse caso, você vai pegar aquele número 2 aqui embaixo e você vai multiplicar esse número 2 por 10. Quando você faz isso, você vai ter o número 20, que é o 2 com 0 do lado. E você pode estar se perguntando, professor, mas por que por 10? Você sempre vai fazer essa multiplicação, pessoal, por 10, tá? Se, vamos supor que eu acrescentasse um 0 aqui e esse número 20 não fosse maior do que o 4, tá? Vamos supor que fosse 40. Aí o 20 não seria maior. Aí você multiplicaria 2 por 100. Com dois zeros aqui, o resultado seria 200. E aí você teria dois zeros aqui e 200 seria maior que o 40, tá? Não é o nosso caso, obviamente. No nosso caso aqui, a gente tem um 4 lá em cima, não é um 40, tá? Opa, não apaguei ele aí. Então, eu multiplico por 10, tá bom? Quando eu adiciono esse zero, por causa dessa multiplicação por 10, você tem que colocar uma vírgula aqui no quociente. Só a primeira vez que eu fizer isso daqui, essa multiplicação por 10, você vai colocar a vírgula. Se eu precisar utilizar esse artifício mais alguma vez, você não vai precisar colocar a vírgula de novo, tá? Você só vai continuar a conta normal. Então, vamos continuar. 4 vezes quanto vai dar 20? Bom, agora tem um número exato, né? 4 vezes 5. Você vai colocar um 5 aqui e aqui você vai ter 20. 20 menos 20 vai dar 0. E acabou a conta aqui. Nós temos o nosso resto, que é igual a zero. Então, nós podemos dizer que temos aqui uma divisão, que é uma divisão exata, né? Vou até marcar aqui, ó. Divisão exata. Bom, o resultado dessa nossa divisão é esse valor. 1.843,5. Fique esperto, tá? A conta de dividir, ela acaba com o resultado aqui, embaixo do símbolo da chave. É o nosso quociente que é o nosso resultado. Esse aqui é o quociente. Tem muita gente que acaba confundindo e achando que o resultado é esse zero aqui. Isso é só o resto. É o que sobrou da divisão. Não sobrou nada, beleza? Professor, por que não sobrou nada? Não sobrou nada porque se você pegar 700 e... Vamos supor que eu tinha, né? 700 não, é 7 mil. Vamos supor que eu tinha 7.374 reais e dividisse por 4 pessoas. Cada pessoa ficaria com 1.843 reais e 50 centavos. Então, não sobraria nada, tudo bem? Então, por isso que não tem resto. É dinheiro, né, gente? Não tem como sobrar. Mas beleza. Então, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.